Olá, meus queridos, meus caros, bom dia! Hoje a gente vai ter uma aula muito, muito interessante, porque hoje nós vamos aprender, finalmente, a diferença entre können, wissen e können. Esses três verbos, que significam ao pé da letra coisas diferentes, se confundem na hora da gente formar as frases em alemão. E os alunos sempre acabam misturando o verbo conhecer, que é können, com o verbo wissen, que é saber, e o verbo können, que é poder. Mas, Ludi, esses significados não são muito distantes? Na verdade, em alemão não, eles são muito parecidos, eles são muito próximos, e é por isso que dá confusão. E eu vou esclarecer hoje essa diferença. Vamos começar pelo primeiro verbo, o verbo können, que significa conhecer. Quando é que eu uso o verbo können? Eu vou usar quando eu conhecer, por exemplo, pessoas, cidades, países. Então, nesse caso, eu vou usar können. Normalmente, então, ele vem usado com um nome, um pronome. Ou seja, com uma coisa que você conhece. Por exemplo, ich kenne Deutschland, eu conheço a Alemanha, ich kenne Deutschland. Ou, eu conheço Berlim, ich kenne Berlin, eu conheço Berlim, ich kenne Berlin. Ou, por exemplo, uma pergunta, kannst du Ludi? Você conhece a Ludi? kannst du Ludi? Muito bem. Além disso, e agora vem uma coisa aí interessante, o können, que é um pouco diferente de em português, o können vai ser usado para coisas abstratas. Coisas completamente abstratas, do tipo, você conhece o amor, kannst du lieber, né? Você conhece o amor. Ou, numa frase do tipo, kannst du den Unterschied zwischen können und wissen? Você conhece a diferença entre saber, können und wissen, né? Entre conhecer e saber? Então, quando a gente estiver falando de uma coisa abstrata, amor, diferença, aquilo que for abstrato, eu também vou usar o können. Aí, nessa segunda parte, a gente já viu, né, que confunde um pouco com saber. Porque eu poderia falar, você sabe a diferença entre um e outro, mas em alemão vai ser können. kannst du den Unterschied? kannst du den Unterschied zwischen können und wissen? Bom, então, nisso a gente já consegue pular para o verbo wissen, que é saber, né? De fato, o saber agora vai ser usado para coisas que não são abstratas, para fatos, né? Para informações, para informações concretas, do tipo, e por isso, inclusive, né? Que ele vai ser normalmente usado como uma frase subordinada, do tipo, você sabe quando o ônibus vem? Weiss du wann der Busch kommt? Weiss du wann der Busch kommt? Ou, você sabe que você tem aula amanhã? Ou, eu sei que você tem aula amanhã? Ich weiß, dass du morgen unterricht hast. Percebam, então, que é o saber, mas um fato, uma coisa, uma informação, uma hora, tudo que for uma informação concreta, e normalmente ele vai ser usado, então, como uma frase subordinada. Vou ler de novo os exemplos. Weiss du wann der Busch kommt? Você sabe quando o ônibus vem? E, ich weiß, dass du morgen unterricht hast. Eu sei que você tem aula amanhã. Muito bem, e aí a gente chega no último, que é o können. O können, quando a gente olha no dicionário, a gente acha ele como poder, mas é importante dizer que o können é poder, mas é poder no sentido de ter capacidade de fazer alguma coisa. E perceba que quando eu falo que eu tenho a capacidade, em português eu uso o verbo saber. Olha como é que confunde. Quando você fala que, quando você sabe falar alemão, você diz, eu sei falar alemão. Aí o aluno quer usar, ich weiß. Erradíssimo, né? Eu vou usar, ich kann. Eu sei alemão, eu vou usar, ich kann Deutsch. Porque o poder aqui é no sentido de ter a capacidade. Eu sou capaz, né? Então, eu sei alemão, ich kann Deutsch. Ou, por exemplo, eu sei jogar futebol, eu vou falar, ich kann gut Fußball spielen. Eu consigo jogar futebol bem. Ich kann gut Fußball spielen. Bom, basicamente a diferença entre eles é essa, mas espero que vocês tenham entendido por que que causa confusão e como é que eu resolvo a confusão. Kennen, né? Conhecer, quando eu conheço pessoas, cidades, países, e, quando eu conheço, coisas abstratas. Já o wissen é mais sobre fatos, coisas concretas. E o können tem a ver com a sua capacidade, o que você é capaz de fazer, né? Porque a gente usa sei, saber em português, mas tem a ver com capacidade, saber jogar futebol, saber jogar xadrez, saber alemão. Então, por hoje é só. Espero que você tenha curtido essa explicação. Tchüss! Tchüss!